O empate acaba de ser uma alma menor. Sim, é um ponto difícil. Jogar em 65, não me recordo nem o tempo que foi o seu André, com 10, mas, contra uma boa equipe, uma equipe que tem bastante valor e inclui pelos mesmos objetivos, torna-se mais difícil. Ainda para mais, na primeira parte, nós entrámos mal, muito passivos, disse agora também a falar-se, por menos 20 ou 25 minutos, muito passivos, os chaves têm de ter grande intensidade, mais até pela qualidade individual, que é uma equipe com bastante qualidade individual. criou-nos uma outra bola junto à nossa área, o bolo acaba por ser medido direto, também, por quem bate, tem um canto a dois, mas, tirando isso, também não foi superior, por esses 25 minutos, mas até, se calhar, um pouco mais ou menos do nosso, pela passagem que tivemos no jogo, durante o jogo, com ou sem bola, passivos, com bola e sem ela também. Depois fomos equilibrando, aos poucos, a partir dos 25 minutos, o jogo ficou equilibrado, conseguimos chegar também perto da área dos chaves, num outro ramato, mesmo com 10, e entre logo, pois tivemos que mudar, a malta também entender o que é que tínhamos que fazer, o que é que estava mal, de que forma é que tínhamos que entrar no jogo, ajustámos bem com 10 a nossa parte ofensiva, e penso que na segunda parte fomos superior aos chaves, bem com 10, penso que foi a equipa que fez mais e que mostrou mais que queria vencer, neste caso estávamos a perder, queríamos chegar ao empate, mérito da equipa, mérito dos jogadores, mérito dos jogadores que entraram também, ao intervalo e durante a segunda parte, porque entraram com uma atitude competitiva muito grande, com a ambição grande também de chegar ao gol do empate, isso mérito da equipa, mérito do grupo, e são estes pontos que às vezes dão campeonatos, digamos, porque é aqui nestes momentos que se criam grupos, que se tornam mais fortes os grupos, e tenho toda a certeza que os jogadores nos tornam mais fortes. Conseguem identificar um motivo por qual uma equipa tão diferente, em termos de espírito, na atitude, da primeira e da segunda parte? É difícil para nós publicar, a gente não dá problema dos jogadores, a gente entende que os jogos não são todos iguais, porque os jogadores estavam em primeira parte, tiveram um espírito na academia igual, uma parte competitiva e uma parte de entrega, e compromisso muito bom durante os 20 minutos no último jogo, só a casa, por isso, são jogos, as coisas nem sempre vão correr como nós desejamos, essa passividade também, até com o gol, vamos ampliar até alguma tranquilidade em nós próprios, muitos passos paralelos, muitos passos para trás, por isso que eu disse, o Chaves é ter uma equipa muito agressiva naquela parte defensiva, acabou por conseguir fazer uma boa pressão alta, por a passividade e muitos passos atrasados que nós fizemos durante a primeira parte. são coisas lógicas, sei que o segundo adversário está a pressionarar, que o espaço está nas costas, tínhamos de ter colocado mais profundidade na primeira parte, como colocámos na segunda e pusamos os Chaves, ou colocámos os Chaves mais para trás, mesmo com 10, por isso, como não tínhamos que fazer. morámos a entender algumas coisas, agora são jogos e a gente tem que voltar a cabeça, tem que se agarrar ao que fizemos na segunda parte, perceber o que é que fizemos na primeira e dar seguimento ao nosso caminho, é um ponto de semana no nosso caminho, queríamos mais, fizemos para mais na segunda parte se calhar, mesmo com 10, mas temos que estar orgulhosos de tudo o que fizeram, muito orgulhosos dos jogadores da entrega e da ambição que mostraram na segunda parte, e é este o caminho, é isso que eles têm de perceber, a segunda linha está muito competitiva, muitos empates, qualquer equipa pode ganhar a qualquer equipe, e nós temos que dar ciência disso, não podemos dar muito tempo de jogo ao adversário, e perceber rapidamente o que é que o jogo está pedindo.